Como é difícil a gente às vezes ouvir um bom conselho de primeira, né? A pessoa dá o conselho e a gente já de partida ouve. Por exemplo, eu tenho uma dificuldade com meu pai, meu pai vai falar alguma coisa para mim. A primeira resposta que eu dou para ele é assim, não, não é assim. E depois eu comecei a reparar que é exatamente isso que o Juninho faz comigo. Eu falei, a gente vai falar qualquer coisa, ele fala, não é assim. Eu falei, cara, eu nem falei, você está discordando de mim, né? Então isso é uma coisa natural que acontece na vida familiar, até não deveria acontecer, acontece na vida secular, menos ainda na vida cristã, menos ainda dentro das igrejas. Então nós notamos quando lemos as cartas, tanto Paulinas ou as Epístolas Gerais, como é no caso a carta de Terceira João, a gente nota muitas vezes que existem aquelas pessoas que estão infiltradas, parece que pelo cão, só para criar problema ou aprontar algum tipo de confusão. Paulo teve vários, que numa carta ele elogia, na outra ele entrega para Satanás. Quer dizer, então você imagina como é que o cara muda numa velocidade enorme. Então ele está escrevendo uma carta para Caio, mas ele diz assim, eu escrevi uma pequena carta à igreja, mas Diotre fez, está bem com o nome desse, né, mano? Diotre fez o cara, pode ser coisa boa, diz que, que deseja ser o líder, ou seja, não tem vontade de Deus nenhuma, chamado, vocação, o cara quer ser líder na marra, né, que deseja ser o líder, não quer dar atenção aos meus conselhos. Agora você imagina, um cara que andou com Jesus, um cara que participou da ceia com Jesus, um cara que esteve no Getsemane com Jesus, no monte da transfiguração, João, dando um conselho. Cara, eu largava tudo para ouvir o que esse cara teria a me dizer. Imagina a vivência dele, né, ele entrou para ver a filha de Jairo ser ressuscitada, e aí esse cara está dando um conselho para o Zé Mané que quer ser líder na marra e ele não quer ouvir os ensinamentos. Cuidado, porque você talvez seja essa pessoa que gosta muito de falar ou colocar o dedo na cara dos outros, mas tem dificuldade para ouvir. Avalie a sua vida, visite o seu coração e deixe Deus ser Deus.